Oi, amores! Tudo bom? Então, hoje estamos fazendo um ano de casados e vamos sair agora para comemorar. Porém, eu também fiz uma surpresa pra ele e ele vai ver quando a gente voltar e mostra tudo pra vocês. Continua aí, eu tô ansiosa! Oi, gente! Já chegamos aqui no shopping. A gente decidiu vir aqui no shopping pra comemorar pra não passar em branco a nossa data. Já é 8h30 a hora que a gente veio pro shopping. E o shopping fecha de novo. E o Wellington tá ali fazendo o nosso pedido. O Wellington tá ali, ó, esperando o nosso pedido. Já chegou nossos hambúrgueres, nossa batatinha. Agora eu tô buscando o Guaraná. E já que chegou, né, vamos comer, né, porque as pessoas comem. Já saímos do shopping e viemos aqui no Maracamburgui perto da nossa casa pra gente tomar sorvete. Quantas ele planejou um crime? Ele planejou... Apresenta ou é? Não tô conseguindo mais ficar preso aqui dentro não. Só consigo pensar no meu filho. Meus amores, já chegamos em casa. E eu vou mostrar pra vocês a surpresa que eu fiz pra ele. Foi simples, tá? Mas foi de coração. Mas enfim, vou trocar o ângulo pra mostrar pra vocês o que eu fiz. Olha como ficou, gente. Foi algo simples, rápido. Mas foi feito com muito amor, muito carinho. Só pra não passar em branco, gente. Alguns fotos da gente, ó. Com o nosso bem mais precioso que a Levi, né. Um ano de casados. Boldas de papel. Olha que lindo. Que bolo maravilhoso, gente. Vocês não tem noção. Que coisa linda. Olha essas taças. Tá simples, mas foi com muito amor. Tá muito lindo. Eu amei, gente. Eu amei. Ai! Tô bonitinho, isso. Você gostou? Nosso plano. Nossas bolas de papel, mozão. Bolas de papel. Papel de bolo, gente. Eu sabia que a gente ia fazer bolas de papel. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau no quarto e vi o que estava sendo filmado, porque ele ficou mais passado de vergonha ainda. E é isso, gente. O importante é não passar em branco as datas comemorativas. E é isso. Mesmo que seja simples ou muito produzido ou tal, mas o importante é fazer, gente. Então, curtam cada momento ao lado do seu namorado, do seu noivo, do seu marido. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.